Galera, está eles aqui de volta para mais um vídeo de Fábulas E eu estudo no segundo ano 1, na escola do Mota, com a minha professora Edline Então, bora começar Um dia, um ratinho foi para a caverna do leão E o leão acordou e disse Quem ouça interromper o meu sono? Disse o leão E o ratinho disse Não me coma, por favor Um dia a gente vai fazer um favor Você me fazer um favor? Hahaha, não me faça rir, vai embora E nunca mais interrompa o meu sono Um ratinho muito assustado foi para a sua toca E o leão voltou ao seu cochilo Um dia, o leão muito faminto queria caçar uma zebra E correu e... Foi preso numa armadilha O ratinho escutou o grito do leão Subiu na árvore onde o leão estava preso Roeu as cordas da armadilha e... O leão caiu em cima do chão E o leão estava libertado Moral da história Não subestimar os outros Tchau, galera!